Então, eles acabam fazendo uma dieta, lógico, com o nutricionista mais laxativa e também tem os laxantes, se os pacientes acabam não soltando ali com o laxante fazem a lavagem intestinal no leito. Mas o nosso trabalho, ele entra muito como um complemento porque a gente acaba ensinando o paciente, né, como é a parte comportamental sentar no vaso, como fazer a evacuação de forma correta ter reconhecimento dessa região que muitos perdem, né, perdem a percepção ali de parte anal mesmo e aí a gente também coloca alguns estímulos, por exemplo, a gente fazer ensinar o acompanhante a massagem intestinal, que é em cima mesmo do colo pedir pra ele caminhar mais vezes, né, já ele faz isso com a equipe motora mas a gente pede pra sempre estar mudando de postura sair do deitado pro sentado e isso já ajuda muito o intestino a funcionar e beber água, né, beber bastante água.